Quando eu vi a cachoeira pela primeira vez, eu fiquei imaginando assim, se alguém destruísse essa cachoeira aqui seria um crime muito grave para a natureza e para a própria humanidade. Eu tinha a faixa de uns 20 anos, aí foi quando eu cheguei a primeira vez no São Simão, aí eu com aquela cachoeirona tão bonita ali, essa cachoeira aqui, bonita assim, nem sabia que nem tinha assim, nem pensava que existia pintura rupestrica ali, do lado ali, caverna do Jaú, que desde que a gente começou a mexer com o turismo, a gente viu o potencial que tinha a comunidade assim e a região aqui, um exemplo assim, por exemplo, no caso de, assim no caso, tem muita árvore medicinária aqui no caso da cupaíba, tem o amapá, tem a castanha também, a castanha do Brasil, tem aqui também na trilha, tem a sucuba, tem o cumaru, tem um pau que a gente faz chá também, que chama de preciosa e outro tipo de madeira, assim, madeira de lei, no caso do angelim também tem, a gente, nessa trilha aqui tem bastante árvore que a gente está identificada, né. Aqui, aqui na comunidade tem vários lugares, né, sempre a gente está indo na cachoeira do São Simão, vai na cachoeira do Roncador, vai no Morro de São Benedito, vem aqui dentro do Bararaty. Há dez anos atrás, quando a gente descobriu as pinturas rupestricas lá, isso é que, assim, é uma coisa muito bonita, né, assim, daí até hoje nunca veio alguém identificar elas, assim, saber quem fez, quem não fez, quem pintou, quem não pintou. É, depois que a gente começou a ter esse alançamento com o WWF, mudou porque a gente está com esse projeto da castanha, né, que eles trouxeram essa oficina para a gente, até eu acho que a gente criou a nossa associação, né, então eles estão dando maior força também, assim, no caso dos projetos, né, de turistas básicos no Itália, né, e eu acho que a tendência é melhorar mais, né, porque eles estão frequentemente vindo aqui. Meu nome é Cimada Rosário Corrêa e moro na comunidade Barra de São Manoel e trabalho como guia turista e também como piloteiro, né. Eu acho que, na minha opinião, assim, a gente viver na Amazônia, assim, é, assim, é bom, é muito importante, é, de vida, a gente procura preservar, você vê que a gente mora tanto tempo na comunidade, não tem nada destruído, é, tudo em volta ali, a mata ali, em volta ali, isso se torna pra gente, assim, muito gratificante, às vezes as pessoas chegam, formam uma comunidade tão antiga dessa, tá, tudo perfeito, tudo em pézinho aí, aí e eu acho que isso pra gente é muito gratificante, né. Tchau. 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 Tchau.